Se eu afirmasse que um dia um certo alguém Falou pro mar pode abrir que eu vou passar Teve um outro que fez o dia parar Contando assim quem é que vai acreditar Teve um povo que sofria falta d'água Água da pedra saiu pro povo beber Andou por cima do mar não se afogou Pois adilou, é só crente que crê É só crente que crê É só crente que crê Pra ciência e sanidade, pro crente é a verdade É só crente que crê É só crente que crê É só crente que crê Pra ciência e sanidade, pro crente é a verdade É só crente que crê E o menino que era muito corajoso Matou um urso, um gigante e um leão E o profeta viajou dentro do peixe Mais de três dias pra fazer uma pregação Como é que pode uma mulher virar tempero Como é que pode uma mulher virar tempero De uma virgem, menino fez nascer Homem de fogo fez machado flutuar Pois adilou, é só crente que crê É só crente que crê É só crente que crê Pra ciência e sanidade, pro crente é a verdade É só crente que crê 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 Pra ciência e sanidade, pro crente é a verdade É só crente que crê É só crente que crê É só crente que crê Pra ciência e sanidade, pro crente é a verdade É só crente que crê É só crente que crê É só crente que crê Pra ciência é insanidade O crente é a verdade É só crente que crê